Boa tarde meus amores, como vocês estão? Um boa tarde pra vocês, maravilhoso Que Deus abençoe a todos, 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 todos Todos vocês, um beijão Boa tarde meus amores, como vocês estão? Um boa tarde pra vocês, maravilhoso Que Deus abençoe a todos, 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 todos Todos vocês Gente, hoje eu vou ver Porque acabou a água, já estourou Mas eu vou ver se eu, se dá pra encher ainda E que a piscina tá suja e a gente quer lavar Se a gente conseguir encher a piscina Vai ser glória a Deus, porque eu tô doida pra entrar na piscina Não aguento ela Tu demorou por quê? Demorou essa hora, eu tô fazendo maquiagem Fazendo o quê? E maquiando Cadê a moça maquiagem? Aí passou o quê? Diz aí Eu só passei Primer Pó banana Blanche Rímel Isso E pedido E cadê? Mostra aí a maquiagem E a roupinha, né? Tem que dar uma volta pra mostrar, né filha? Se arrumou todinha Mas vai pra onde? Você tá lá fora É uma janta super importante Eu vou pro restaurante Aí eu vou botar a mesa aqui, ó Aonde vai botar a mesa, aonde? Sim Aqui eu coloco o restaurante Ah, entendi A gente vai jantar fora Mas o jantar fora é aqui do lado E pra fazer o quê, filha? Mas não dá chave Isso, tá ótimo, bate E pra fazer o quê, filha?